Oh, sobe, Jurandir. Sobe para ganhar os dois, Jurandir. Está na metade. Segura uma manga, Jurandir. Jurandir está ganhando de uma posição, do LG. Alan Douglas, colega do nascimento. Charles Ferromonte, santo. António de Pato, nascente do nascimento. Edwin Candime. Alex Cabanas, típica. Por os milhos! Aê! Vamos pegar. A vantagem só. Aê! Jurandir, vem com uma vantagem na frente, Jurandir. A gente é capaz de dar, Jurandir. Ação, professora representante da BAPG, em performance ao área de verdade número 1, Regression. Ação, professora representante da BAPG, em performance à área de verdade número 1, com agência. Vamos ver. Professor representante da BAPG. Obrigado.